Querem ganhar esse item de costa da Nars totalmente gratuito no Roblox? Então bora lá! Não tá entrando, gente, nesse mapa aqui, ó, Nars Sweet Rush, tá o link do mapa na descrição do vídeo. Vai tá vindo aqui, ó, e aqui, gente, nós precisamos ir pra outro mapa agora. Vem aqui do lado esquerdo da tela, ó, e vem em placas, tá? Vem aqui, vai esperar carregar. Aí, pessoal, a gente vem aqui, ó, no segundo, ó, a gente já fez isso daqui, né, o primeiro. Nesse segundo aqui, ó, Bolo Blush Rush, tá? Tá? Coloca em jogar. A gente vai ser teleportado. E aqui, pessoal, é o mesmo esquema de como a gente pegou lá o chapéuzinho, tá? Eu indico aí que vocês façam em servidor privado, tá? Pra dar certo, gente, ok? Aí vem aqui, ó, coloca pra entrar no jogo e vamos jogar. Nós precisamos tá coletando, gente, 10 aqui itens pelo mapa, tá? 10 roupinhas. Vamos tá fazendo um minigame aqui pra tá ganhando, né, as moedinhas pra gente tá rodando aí o dado. E aqui, gente, como vocês estão em servidor privado, vocês podem ficar off ou vocês fazerem, né, o minigame aí pra tá ganhando as moedas, pra tá rodando o dado, pra tá correndo pelo tabuleiro, tá? Ó, pessoal, o tempo tá acabando aqui. Se vocês fizerem ou não, vocês vão tá ganhando a mesma coisa. 40 moedas aqui, 5 rolos, né, e 13 pontos. Então, coloca continuar. Aí vai. Vocês vão tá fazendo aí, gente, é o mesmo jeito que a gente pegou o chapéuzinho, tá? Se você pegou o chapéuzinho e não recebeu, gente, entra em servidor privado. Vocês vão tá ganhando aí. Acredito que ainda dá pra pegar, não tenho certeza, tá? Então, vamos lá, pra gente tá pegando aí o item. Pra vocês verem onde estão, né, as coisas, vem aqui no mapinha do lado esquerdo da tela, ó. Clica aqui. E aqui vai tá marcando onde estão as roupinhas, olha, onde vocês precisam percorrer, tá bom? E aqui tá marcando onde vocês estão, ó. Ok? Então, vamos lá. Ó, tem uma roupinha aqui, eu vou tá marcando pra cá, né, pra tá pegando aqui uma. Ó, vou bater aqui no dado. Pra bater no dado, gente, vocês têm que pular, tá? Ó, peguei uma aqui, né? Então, paga 30 moedinhas. Posso colocar aqui e equipar, ó. Peguei uma de 23. Só que vocês precisam de 10, tá? 10 roupinhas aí pelo mapa. Então, vamos, ó. Peguei mais uma. Peguei a terceira, ó. Aqui já vou pegar a quarta, quer ver? Ó, pronto. Peguei aqui a quarta, né, quarto item aqui no mapa. Ó, vamos pegar aqui a quinta, né, com o cabelinho. Ó, agora cinco. Então, falta só mais cinco. Ó, pronto. Pegamos a sexta. Vamos pegar a sétima aqui, ó. Vou pegar o dinheirinho. Pronto. Ó, pegamos mais um aqui. Oitava. Ó, pegamos a nona. Falta só mais um pra gente tá pegando o item. Ó, e pegamos a décima. Pode colocar aqui pra pagar. E, ó, pronto. Pegamos aqui, né, 10. Pegamos o emblema EOITEM. Gente, ó, você ganhou o GC grátis, tá? Aí, pessoal. Pode colocar aqui mais tarde, né? Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Vem aqui do lado esquerdo. Vocês vêm aqui em placar, tá? Mesmo jeito que eu expliquei pra vocês de como ganhar lá os chifres, né, e o outro óculos, vai ser daqui seis dias de novo, tá? Lá pelo dia 19 aí de junho, tá? Vocês têm que farmar aqui e ficar entre os 20 mil, top 20 mil, e o top 100, né, pra tá ganhando esse óculos aqui, ó. E esse colar, tá? Você ficar entre o top 100, você ganha o colar. Se você ficar indo top 20 mil aqui nesse placar, ó, você ganha, tá? O óculos, tá? Aqui eu tô entre 20 mil e 700, né? E a última que tá aqui é 20 mil, é a arte muliana. Então, pessoal, pra vocês conseguirem, é só ir jogando. Pra vocês ganharem moedinhas aqui no jogo, é fazendo aqui os minigames, ó, completando as tarefas aqui e tal. Eu tô deixando pra vocês o link, né, de como ganhar outros itens aqui nesse mapa, beleza, pessoal? Tô mostrando pra vocês aí o item no meu inventário. Ó, galera, e tá aqui, né, o batom aqui de costa que a gente pegou. Esses chifres aqui, gente, de macarons, eu peguei de madrugada, tá? Na hora que atualizou lá pra pegar. Eu acabei entrando e pegando, não sei se ainda dá, se você estivesse lá no top 20, ok? Então, entre aí e vê se vocês conseguem, né, se vocês estão aí no top 20 ou se resetou tudo. Então, não sei se ainda tá dando pra pegar, ok? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!